Vamos prosseguindo com a série de Twisted Metal 3 e vamos finalizar aqui com mais um personagem Bom, vamos agora, eu vou escolher o Walger Informação do veículo dele, ó Armor muito bom, Special Eppon também muito bom, porém a velocidade é terrível Vamos começar a nossa terceira jornada aqui em Twisted Metal 3 Bem lenta, hein Puxa, fiz uma cagada aqui, mano Acabei torrando especial de graça O Axion passou em cima do remote Cara, essa trilha sonora me lembra muito aquela cutscene do Nightmare Criatures 2 que eu fiz série Aquela cutscene lá é show Pegou, não tirou muito, mas pegou Cadê o especial? Cadê? Aqui Aqui Criou o Thumper, ó Isso aí, fica parado, assim que é bom Toma Eu acho mais fácil acertar o Missile Power no Stead Metal Black do que nesse aqui Puta merda, hein, cara E agora, hein? Quer me caçar? Vem Vem caçar agora Já era Já era Nossa Ah, droga Se fosse o Spectre já tinha morrido ali Esse personagem aqui é muito bom, mano Eu não preciso ficar usando muito tiro para trás com ele Ah, não pegou Caralho Caralho Esse Stead Metal aqui, ele não tem muito dano com fechada Vamos pegar aquela cura antes que roubem Não vai fazer nada Não vai fazer nada Não vai fazer nada Agora aguenta Agora aguenta Agora aguenta Agora aguenta e deu pra isso, por isso moído não, estou muito bem aqui pro Darkseid Opa estão vendo Darkseid Ah, porra, roubou Uh, olha só, mano O especial é bom demais, cara Isso aqui arrasca tudo Se salvou, hein Mas não vai adiantar nada Uh Meu, que desgraçado, hein, cara Oi Ah 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 sem munição tá querendo tá vingança só que não vai te criar não pronto nossa, o Dark Side não é palha pra esse cara aqui não, hein o maluco pegou duas curas e ainda se deu mal ah, essa arena aqui vocês tão ferrados comigo procurou lá já moiu Mr. Green ah, já vi só com a metralhadora a pared dele é bem fraca, só um cru, levei dois já ah não, agora tá saindo dois agora tirou um dano legal fechado aqui isso, vem pra cima, vem ué, credo, cara eu tô com seis especial, galera seis especial será que foi na hora que o personagem deu uma risadinha ninguém vai pegar essas curas e aí e aí Boa, viu, arco? não tenho arma, acabou tudo, eu tomei dois remotes no meio e fiquei com metade da vida ainda estou com uma sorte também de encontrar o artoque sempre aqui, escapou da morte para até a próxima Choquezinho foi bom agora Vou usar o remote bem aqui Vou lá pegar aquela cura Porque eu não quero que ele roube Isso True power Que que tomou mago aí? O que é que é isso? O que é isso? Vou pegar aquela cura lá na frente o cara já ia garfiar ela aqui é isso ai que eu não entendo, esses estouros ai que fica dando para trás nossa, meio que sem sentido isso ai Boa! Tem que me recarregar Tô roubando tudo aqui fazer aquela armadilha fatal aqui Ok Ok Minion agora Ah sim, o Minion é muito teu amigo Calypso Simplesmente te mandou para o inferno no final de Tested Metal 2 Ah, não é? Merda Porcaria Estou ali mano, especial juntou até o Minion Ah, esse aqui é muito forçado Olha lá Olha lá Ah, pegou mano Ah, pegou mano E aí 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 o cara ta louco ele queria vir pegar isso aqui só que não vai se criar não estou sem gelo sem carregar e aí 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 Pro outro ósseo deu mal ali. Aí, já era. Os antigos governadores da vida deveriam ser um grande grande batalha de todos os tempos. Os maiores batalhos de todos os tempos teriam lugar no topo de eles. Eles não se preocupam com os seus rivales. Os seus rivales e os ex-frentes são muito mais capazes. É credo, mano Vou roubar tudo aqui, mano Só gelo Não volta nunca o raio aqui Ah, já era Pronto O jogo trava aqui, mano Não adianta trocar tiro com os caras Ah, mas que droga, velho Vaza da volta Tá merda Ah, olha aí Rato desgraçado Agora o estrago foi lindo Acho que comatei três, mano Vou curar a cura Ah, olha aí Tom presente, então Eu gostaria que você conheça um conhecimento de mim Ele vai pelo nome, então eu me conheço Oh, mano, ele é um choque Meu Deus, o cara me cancou metade da life Ah, deu ruim Ah, eu gostaria que você conheça um conhecimento de mim Ah, eu gostaria que você conheça um conhecimento de mim Puta merda, tá louco Puta merda, tá louco Morre nunca Ah, eu gostaria que você conheça um conhecimento de mim Ah, eu gostaria que você conheça um conhecimento de mim Aê, você venceu o Twisted Metal Valeu galera, e na próxima parte a gente continua Ah, eu gostaria que você conheça um conhecimento de mim Ah, eu gostaria que você conheça um conhecimento Agora, você pode nos mostrar a tua parte sensível Ah, eu sou Calypso E eu te agradeço por jogaromblo metal